O meu tema, ele é um tema polêmico, ao menos no Tribunal Administrativo, é um tema que levanta muita discussão e é um tema que levanta debates até calorosos e podemos dizer, às vezes, até agressivos, porque a discussão, como muito bem disse já, o professor que me antecedeu, o tema tem muita discussão do que é fato gerador de contribuição a que tem certo. Aproveitando já o que disse o professor a respeito das vendas trabalhistas, eu vou até pular uma explicação maior do que seria, então, o fato gerador de contribuição previdenciária. Fato é que a Constituição Federal, que trouxe a regra matriz de previdenciário, já que a previdência mudou completamente na Constituição Federal em 1988, a gente teve um novo sistema, a gente tem que falar assim, tudo no Brasil hoje é direito constitucional, mas o direito previdenciário, em especial, em razão das contribuições, ele é eminentemente constitucional. Por quê? Porque a gente criou um novo sistema. A Constituição do ITV-8 trouxe regras totalmente novas e essas regras foram depois, melhor explicadas, na 8.012 e 8.013. Fato é que se a regra matriz, ela se encontra dentro da Constituição Federal, eu posso, sim, dizer que essa interpretação da lei de custeio, ela tem que se basear naquilo que diz a Constituição ser o fato gerador dessa contribuição. Isso não é o que acontece na prática, embora muita discussão, doutrina e até mesmo jurisprudência do STJ e do STF já tenha circulado em torno do que seria, então, exatamente esse fato gerador. Então nós temos no artigo 195, inciso 1º, a linha A, a ideia, então, do que seria fato gerador. E nós podemos, então, resumir que seria atividade laboral remunerada. Mas qualquer atividade ou aquela que é exatamente a contraprestação do trabalho. Essa discussão nos remete a uma outra consideração que eu coloco aqui, que seria a diferença entre os rendimentos advindos do trabalho, especificamente realizado, ou do capital. E aí nós teríamos uma discussão que nos levaria PLR, Stock Options, Airbonus, outras verbas, claro, que eu não vou me afer aqui a elas, mas que nos faz pensar exatamente se eu posso, o sistema brasileiro permite que se fale em rendimento de capital, e permite que ele seja transmitido aos trabalhadores, ou se eu estou fixo ao conceito de remuneração, uma visão retrógrada, que impede, inclusive, uma melhor administração dentro da gestão empresarial. E como, então, funcionaria isso para a tributação dentro do Brasil? E isso nos leva a outras discussões que agora nós vamos a ter aqui, que seria o que a reforma trabalhista quis dizer, ou disse, quando trouxe a bônus, prêmios, como mais uma isenção de contribuição previdenciária. Bem, eu elequei aqui também o conceito de salário de contribuição, não tem como a gente fugir do artigo 28, da 8.212, por quê? Porque o artigo 28, ele traz e ele especifica aquilo que a Constituição Federal quis dizer. Então, a gente vai ver qualquer decisão, seja do CAR, seja do STJ, do STF, falando em artigo 28, falando em artigo 21, falando em 195 da Constituição, o problema é o que vem sendo dito sobre isso e que conjugação é feita entre esses artigos. Bem, então aqui, as verbas isentas, eu posso ter dois entendimentos. O primeiro entendimento é verbas que são isentas por previsão legal. E aí eu posso falar da natureza da verba, que é a questão da conduta finalística da verba, que é o entendimento que os tribunais superiores têm. Quando eu falo de conduta finalística da verba, a minha preocupação, ela fica muito mais em razão dessa verba ser indenizatória ou remuneratória. Eu vou me preocupar com a natureza dessa verba. E quando me preocupo com essa natureza da verba, eu tenho como discutir, como muito bem foi dito pelo professor que me antecedeu no tema, a questão do terço constitucional, aviso pré-indenizado e outras questões. Primeiros 15 dias do auxílio doença. Eu posso me ater a essa discussão, por quê? Porque ela não representa eminentemente a contraprestação do trabalho. Mas representa, sim, um direito advindo da minha relação CLT. Ou seja, da minha relação de trabalho. Mas não eminentemente a minha contraprestação pelo exercício dele. Isso também pode nos levar, e aí vem uma segunda situação, que seria, eu tenho verbas isentas por previsão legal em razão da natureza, e tenho verbas isentas pela simples situação de assim serem, que são aquelas previstas no artigo 28. A discussão das demais verbas, que têm razão da natureza, que foi muito bem dito pelo professor que antecedeu no tema, elas têm uma relação da conduta finalística, e aí não importa discutir se elas remuneram ou não remuneram o meu trabalho. Diferente da verba que já vem listada no artigo 28. E aí, quando listada, não importa se ela é ou não fruto ou remuneração direta do trabalho. Até porque, assim, ela foi elencada pelo legislador como questão de isenção. A preocupação, no entanto, principalmente no tribunal administrativo, é segue-se literalmente ou criam-se regras que não foram ditas na lei para manter aquela tributação, embora ela já tenha sido listada como isenta. Hoje, esse é o grande problema que nós encontramos, por exemplo, para tratar de verbas que já são isentas. Ali, a gente poderia falar de auxílio creche, auxílio babá, discutir outras verbas, como, por exemplo, auxílio alimentação, tá no pátio, não tá? Aí nós teríamos que discutir aquilo que a lei disse. É disponível a todos, não é? Critérios objetivos, critérios subjetivos. Então, dentro desse panorama legal, a maior preocupação, e o título da minha palestra é a coerência jurisprudencial, a maior discussão é que coerência é essa, já que a norma diz X e a interpretação me permite qualquer coisa. E essa é uma preocupação, por quê? Como eu faço uma orientação, um parecer, como eu oriento uma empresa? Se eu digo para ela, olha, até 2015 o resultado era A, depois de 2015 o resultado era B. A norma fala C, mas todo o restante pode ser construído, porque a construção nos permite tudo. A discussão da possibilidade de interpretação aberta da Constituição, ela não é um problema. Tem muitas coisas boas em fazer uma interpretação aberta da Constituição. Mas o problema da interpretação aberta da Constituição é que eu posso dizer tudo e, ao mesmo tempo, não dizer nada. Isso porque regras, princípios e construções jurídicas me permitem, muitas vezes, ir longe daquilo que realmente foi dito pelo legislador ordinário. Então, eu tenho um hábito, e até quando fiz a minha dissertação de mestrado, escrevi sobre isso, que é dizer o seguinte, quando somos falando de contribuição, ao menos a presidenciária, quanto mais próxima da lei a minha interpretação estiver, melhor. Então, eu prefiro ir para o arcaico positivismo, de dizer que eu prefiro a subsunção da letra da lei, do fato, a norma, do que me prender ou permitir o excesso da interpretação. Porque a construção jurídica, na questão previdenciária em especial, tem nos levado a situações que são alarmantes. Hoje, uma das coisas que mais preocupam a empresa é a contribuição previdenciária. Porque, além da contribuição da Folha, que é altíssima, eu tenho os incidentes de aumento, em razão das atividades especiais, eu tenho o FAP, que para algumas empresas ele é destruidor, porque ele multiplica o SAT e o RAT, e nos traz problemas difíceis de conseguir colocar naquela planilha da margem de lucro possível e me tornar competitivo. E aí eu tenho uma outra problemática. Como trazer para os meus trabalhadores um percentual, um valor que seja interessante? Como reter grandes talentos, se tudo aquilo vai onerar a minha margem? E isso tudo nos leva aos três temas que eu vou tratar, que são abono, prêmios e P&R. Bem, então, falando das verbas isentas por previsão legal, elas estão no artigo 28. No artigo 28, parágrafo 9, mais especificamente isso na linha E, quando fala de importâncias, e esse é o texto antigo, então eu ainda não estou falando de nada novo, quando eu falo recebidas a títulos de ganhos eventuais e a bônus expressamente desvinculados no salário. Quanto a esse itemzinho, a gente quase não tem problema, quase, nada é perfeito. Aí tem a linha J, participação de lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditado, depois com a lei específica da E101, a gente já vai ver os detalhes sobre ela. E Z, essa sim, incluída pela dita reforma trabalhista, os prêmios e os abonos. Primeiro, é importante dizer que, quanto à linha C, a gente não tem ainda um panorama específico do que vai acontecer na jurisprudência. É tudo muito novo. A gente não sabe ainda como vai se comportar o tribunal, principalmente o TST, e muito mais a questão da Justiça Federal. No CARF, a gente já vê um caminho não muito bom para a linha Z. Embora nós não tenhamos ainda fatos geradores dentro dessa nova legislação, na vigência dela, a gente já percebe que a argumentação, ou seja, a construção jurídica em torno de outras verbas, nos leva ao entendimento de que a linha Z vai encontrar muitas dificuldades de ser operacionalizada na prática dentro do tribunal. Isso por quê? Porque já fica muito claro que diversos requisitos estão sendo criados para essas duas palavras, porque duas palavras e tem uns artigos ali. Só está escrito assim, os prêmios e os abonos. Mas a gente já vê se desenhando, tanto na argumentação, na discussão jurídica, como até mesmo em alguns votos, já um desenho de que vários requisitos serão colocados aí. Lembrando que um dos argumentos fortíssimos do tribunal é que as regras de direito do trabalho, embora elas sejam norteadoras da previdência, norteadoras da condução do tributo, elas não são limitadoras do poder do físico. Isso é um entendimento grande. Embora eu entenda particularmente aqui de que nós temos que olhar direito do trabalho, direito tributário, direito prevenciário juntos. Essa é a melhor interpretação da norma. Tanto que quando eu vou analisar a FAP, eu tenho que olhar a norma regulamentadora de trabalho. Eu tenho que entender DLTCAT, de PPP, de PPLA. Então, essa visão única, essa interpretação sistemática das normas como um todo faz com que a gente consiga chegar, e eu entendo, a real intenção do legislador. Mas essa visão, ela não tem sido bem interpretada, ela não tem sido bem aceita, nem dentro do tribunal administrativo, nem do judiciário. O que a gente verifica é que muitas vezes afasta-se aquilo que é entendido na justiça do trabalho, afasta-se o que é entendido na justiça, muitas vezes até mesmo de benefício previdenciário, e se aplica a um outro mundo na questão tributária. Por que isso é um problema? Isso é um problema porque como que você faz uma orientação para a empresa? Olha, para questões trabalhistas, para questões trabalhistas, isso aqui vai te valer de X. Para questões tributárias, Y. E a pessoa tem que fazer um bem bolado, digamos assim, num termo bem coloquial, para conseguir entender o que vale mais a pena e qual o risco que ela pretende correr. Porque ela não vai conseguir, às vezes, em alguns casos, atender as duas normas sem prejudicar uma ou outra. Isso no direito previdenciário é uma verdade, é um trabalho do dia a dia. Você verificar que atende a trabalhista, prejudica a previdenciária, e vice-versa. Bem, mas continuando, então, eu fiz aqui, só uma colocação legal, eu nem vou me ater a ela, a questão de que a lei trouxe a questão do abono, depois a medida provisória tirou, dava a impressão de que a regra ficou mais gravosa do que era antes da medida provisória, mas isso já caiu, eu só coloquei para demonstrar que poderia haver alguma preocupação na plateia de falar disso, então, eu citei. Quanto ao abono, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação exatamente está no critério interpretativo. Acredito que essa não é uma preocupação só a mim, como professora, como operadora do direito, mas principalmente dos senhores, que grande maioria aqui deve ter clientes e empresários que lidam com isso. A preocupação é que hoje a gente tem uma dualidade no pensamento dentro do tribunal, e essa dualidade no pensamento ela se estende para o judiciário, que é, ninguém sabe o que é abono, todo mundo conceitua abono, todo mundo conceitua abono, mas ninguém sabe na prática o que é. É o abono emergencial, é o abono de férias, é o abono que foi dado abono pré-aposentadoria. A gente vai ver no artigo 28, tem cinco tipos de abono em estado lá, cada um específico. Ninguém sabe exatamente que abono é esse. Fato é que ele é considerado dentro do tribunal como parcela paga que não seja atual e que tem um motivo específico. Mais ou menos em torno disso é o que circunda, é o ponto de convergência de todos os posicionamentos. Ou seja, é uma parcela eventual. E essa parcela, ela não tem um valor específico. Ou seja, ela tem que ter um fato, algo, que muito se assemelha, se for parar para pensar, com o prêmio. Porque prêmio, não muito diferente disso, ele também tem uma condição de extraordinariedade. Qual que é a diferença do abono? A diferença do abono é que para ele ser aceito ou isento de contribuição previdenciária, ele tem que ter previsão em lei ou em documento entre as partes de coentrabalhista. Seja acordo coletivo ou convenção. E aí, claro, tem uma discussão dentro do CARF que aceita convenção, não aceita acordo, mas que é importante entender que o abono parte-se do princípio de que ele tem previsão na lei ou previsão em acordo realizado entre o trabalhador e o empregado, entre a empresa e o empregado. Então, aqui, eu trouxe para vocês só um exemplo básico. A primeira, contribuição previdenciária abono não incidência, acordam de 7 de junho desse ano. E o que diz lá? Quando desvinculados dos salários e pagos sem habitualidade conforme entendimento contido no ato declaratório, procuradoria geral da fazenda. O de baixo, sua ação praticamente análoga, importâncias pagas previstas em acordo coletivo de trabalho, parará, parará, onde vem que importa. Ainda que eventual. Bem, o fundamento do acordo onde sim é se ele for pago sem habitualidade, não tem contribuição. Embaixo, ele diz, olha, a mesma situação, ainda que eventual, ou seja, ainda que eventual, desculpem, ainda que eventual. Isso é só para compreender que o tribunal mesmo é dúvida. E essa foi uma decisão de janeiro desse ano. A diferença é que a decisão de cima é uma decisão de turma ordinária. As decisões de turma ordinária no CARF têm sido muito mais positivas em matéria de contribuição previdenciária. Não posso nem comparar. Infelizmente, eu gostaria que o resultado fosse diferente. Já na Câmara Superior, onde eu estou, a decisão, infelizmente, ela é muito mais positivada. Ou seja, você tem que estar nos estritos termos do artigo 28 para poder fazer parte ou ter direito a essa isenção. A única pergunta é qual seria a diferença entre um caso e outro. eu analisei várias vezes esses acordos e não achei. Então, deixo aqui para uma melhor análise dos senhores. Então, o mesmo argumento que é dado para um é dado para o outro para negar. Ela disse que eu tenho cinco minutos, no meu aqui eu tenho oito. Bem, opa, passei direto a questão dos prêmios. A questão do prêmio, ela realmente vai demandar ainda muita discussão. A questão do prêmio é uma coisa nova. é ainda uma ferramenta que eu acho que pode ser muito bem explorada pelas empresas e que vai ser melhor utilizada na via judicial. Eu não tenho dúvida disso. Mas, a gente já vê mais ou menos dentro dos nossos posicionamentos como isso vai funcionar dentro do tribunal. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo. A gente teve um julgado, até eu esqueci de colocar o acórdão aqui. pagamento de valores como premiação por ideias asseguradas aprovadas pela empresa, ausência de caráter remuneratório. O que ficou muito claro nas únicas vezes que nós julgamos prêmios lá dentro do tribunal é a questão da espontaneidade do empregador. É de não ficar claro a existência desse prêmio. O prêmio tem que ser algo espontâneo e não algo que esteja acordado entre as partes. Porque se for acordado pode ser visto como abono e se for acordado como meta ele pode ser visto como PLR. Mas, esse tema com certeza muita discussão ainda seria possível. Bem, PLR. Eu tenho só seis minutos agora. Mas, esse é um dos temas também muito importante. Esse é um tema que eu considero fundamental porque a PLR hoje é uma questão de benefício é uma forma de você trazer um diferencial até mesmo uma forma de retenção de talentos porque eu tenho uma forma de trazer aquele empregado para dentro do capital uma forma dele atingir não apenas remuneração mas de que aquela participação dele dentro da empresa ela efetivamente o coloque junto daquele trabalho. Ou seja, uma forma inclusive de tornar o Brasil mais competitivo no mercado exterior já que a gente tem tanta dificuldade de oferecer benefícios tanta dificuldade com a nossa legislação de se assemelhar aos concorrentes externos. Aqui no caso da PLR a gente vai ter ela é regulamentada pela 10101 a previsão dela está no artigo 7 da Constituição Federal e a gente vai falar então de participação do trabalhador. O que é importantíssimo falar de PLR? Hoje nós temos posso dizer para vocês umas 20 discussões dentro do Tribunal Administrativo sobre o PLR. Eu listei aqui as mais comuns as mais comuns são semestralidade participação do sindicato assinatura prévia mecanismos claros de aferição instrumento apartado e territorialidade ou seja a diferença de base sindical entre a SEB e a matriz. Esses termos eles são extremamente fáceis na leitura da norma então se vocês fizerem a leitura da 10101 não levanta muita divergência você faz a leitura da norma e você não acredita que eu estou falando para vocês que a gente tem uns 20 temas de debates ferozes dentro do tribunal esses debates ferozes vocês vão verificar que no judiciário eles são muito mais tranquilos muito mais tranquilos por quê? Porque o judiciário vem se adequando com o tempo ao posicionamento até mesmo até esse tempo porque o próprio Tribunal Superior do Trabalho entende que a PLR não engloba nenhuma ineração é claro que lá eu tenho um conceito um pouco diferenciado eu estou falando de lá eu já tenho uma comprovação de vínculo e eu consigo comprovar que é um determinado benefício dentro da 10101 ou não mas a discussão dentro do Tribunal Administrativo Fiscal ela fica por conta do cumprimento específico dos requisitos e em alguns casos ela vai mais além e esse aqui é o fator mais preocupante e que me incomoda aponto até que escrevi recentemente um artigo numa obra de custeio previdenciário sobre o tema que é a criação de requisitos que não estão na norma porque quando eu faço a leitura da 10101 em momento nenhum ela me fala a data que tem que ser realizada um determinado pagamento ela me fala que o pagamento ele tem que ser anterior ou posterior à estatura do contrato mas ele não fala quantos meses isso tem que acontecer e quem trabalha com empresa quem trabalha com reuniões para acerto de convenção ou mesmo para acerto de PLR sabe que é impossível você conseguir assinar um acordo em janeiro você tem que reunir você tem que fazer as reuniões necessárias tem que cumprir os requisitos para só então conseguir fazer essa natura tem que chamar o sindicato o sindicato tem que vir participar tem um conjunto de situações tem a comissão de empregados que embora a comissão de empregados tenha uma determinada legitimidade houve alteração legal essa legitimidade hoje passa a ser então a exigência do sindicato essas discussões elas passaram a ganhar um vulto muito grande dentro do tribunal que passou-se então a criar teses então nós tivemos desde 2008 três teses dentro do tribunal a tese de que tinha que ser no primeiro semestre do ano civil a assinatura para que aquele pagamento pudesse ser realizado uma segunda tese de que ele tinha que ser no exercício anterior então eu tinha que constituir o meu acordo de PLEI no exercício anterior para que o pagamento fosse realizado no exercício seguinte e a tese que eu defendo que é a tese de que a assinatura do contrato ela tem que ser realizada antes do pagamento não importa quando se eu tiver acordos reiterados muito menos vai me importar porque se o acordo ele for ano a ano reiterado significa que as metas são claras metas claras objetivas claro desde que essas metas sigam não entrando aqui no mérito da meta aí mérito da meta eu estaria falando efetivamente de regras claras e objetivas uma outra situação que me incomoda um pouco é a glosa das regras das regras serem claras e objetivas pela situação do acordo não ter sido assinado há tempo tempo quanto seis meses antes porque segundo eles a regra não seria clara e objetiva se essa assinatura do acordo não fosse seis meses antes do pagamento por quê? porque uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa quando eu falo que regras tem que ser claras e objetivas eu tenho que pegar documento que fala da regra e fazer a leitura se aquela regra está clara e objetiva eu não posso losar o item regras claras e objetivas porque eu discordo por exemplo do momento em que ele foi assinado aí eu tenho uma outra permunição que seria a questão da data da assinatura mais que isso então a gente tem uma outra discussão que seria semestralidade na redação antiga para os fatos geradores anteriores alteração legal eu só poderia ter dois pagamentos ao ano e eles tinham que ser semestrais na regra nova que a gente ainda não está ajudando muito a gente jogou poucos casos na regra nova esses são dois pagamentos ao ano só que eles podem ter uma diferença de três meses entre cada pagamento então houve aquela diminuição que precisa ser exclusivamente semestral mas qual que é o problema disso até 2015 o entendimento é a empresa fez três pagamentos no ano se a empresa fez três pagamentos no ano ela passou um o que é o gloso o gloso um o pagamento que está fora qual que é o entendimento hoje da câmara superior que às vezes é mais gravoso que o alto de infração e aí a gente tem que ficar cuidando opa o alto de infração não foi tão gravoso assim você não vai poder glosar tudo isso por que o entendimento tem sido no seguinte sentido glosa a PLR inteira então você teve um que saiu que descumpriu ali glosa assim tudo hoje a gente tem um posicionamento favorável tanto somente na questão do resíduo o único posicionamento que eu vejo hoje na câmara superior favorável que é havendo a comprovação de que eu tinha um resíduo para pagar e que realmente o resíduo foi ele é devido de um cálculo é refeito um cálculo e verifica-se ali uma diferença a ser paga para o trabalhador essa parcela não vem sendo usada tirando essa questão da parcela que se refira exclusivamente a resíduo o restante todo tem sido gozado e isso me traz uma preocupação por quê? me traz uma preocupação primeiro porque a PLR é um instrumento útil hoje no ambiente negocial ele é um bom instrumento para o empresário mas do jeito que está indo ele vai cair ou ele vai ser extinto com o tempo porque vai perder o objetivo porque tudo que chega de PL está praticamente na câmara superior cai ou vai ter que judicializar tudo e a minha preocupação é que o poder judiciário que tem por hábito se basear em jurisprudência do CARF comece a alterar o seu posicionamento querendo seguir a jurisprudência que mudou vertiginosamente de 2015 para cá porque esse não era o entendimento antes o entendimento era sempre de tentar fazer uma conformidade entre aquilo que está na norma e o que foi realizado não que eu esteja dizendo que vai se abrir e permitir isenção para tudo mas pelo menos permitir que se observe se aquele contrato tem os parâmetros mínimos e que pequenos lapsos não sejam usados para aglousar uma PLR inteira uma PLR que às vezes atende aí 50% de uma de um de um de um de cidades pequenas por exemplo né que eu venho do sul que tem as montadoras de veículos às vezes metade da cidade sobrevive daquilo daquela PLR porque a PLR é um implemento que é para que a pessoa tenha aquela competitividade aquela vontade de trabalhar de exceder o seu horário sair daquele pensamento daquela caixinha que é a CLT né me desculpe aqui quem pensar diferente mas o pensamento instituído pela CLT para o nosso trabalhador brasileiro é um pensamento que está dentro de uma caixa e a gente não consegue sair daqui eu acho que a PLR é um excelente instrumento para a gente ter uma visão diferente de mercado uma visão diferente inclusive né de mercado econômico e de sociedade bem como já passei do meu tempo só comentar ainda que a gente tem a questão da territorialidade a territorialidade ela vem sendo glosada também quando o sindicato que participa é o sindicato da matriz problema vou encerrar é o grande que é um problema enorme a empresa é o seguinte ela tem a matriz e tem a filial aí o sindicato da matriz não participa não vai não dá satisfação ela casos que nós julgamos que o sindicato a empresa até processou o sindicato olha vem aqui participar porque nós queremos tornar a PLR não estava conseguindo não estava conseguindo ele não veio mas ele tinha toda essa prova de que chamou o sindicato a participar convidou o sindicato o sindicato não teve interesse ótimo estender a PLR da matriz para filial por que? questões trabalhistas faziam o mesmo trabalho exatamente montando os mesmos veículos e aí eu tinha empregadores empregados da matriz recebendo a PLR e o da filial não podiam aí ações trabalhistas de equiparação o que a empresa fez? a empresa falou olha não é equiparação porque não é salário a empresa não desculpa a justiça do trabalho mas é um direito e eles têm que ter direito a acessar então tem que manter a PLR para o pessoal da filial aí o que a empresa fez? manteve com a participação do sindicato da matriz veio a Receita Federal e closou toda a PLR da filial em razão do que? em razão de que o sindicato não tinha base territorial lá mesmo com a ação judicial mesmo com a ordem trabalhista para equiparar os empregados nos direitos e garantias eu terminei com esse exemplo embora o tema foi meio rapidinho assim só para vocês entenderem a confusão que isso dá e a confusão que isso dá para o empresário o empresário não sabe mais o que fazer essa questão da PLR está virando está virando uma empadical para quem estabeleceu a sua margem fez tudo isso pensando que esses pagamentos poderiam ser realizados pela PLR acho que a gente tem que ter uma preocupação sim muito grande com a contribuição pertenciária eu sou diretora do instituto me preocupo com o financiamento da sociedade da seguridade sem dúvida alguma só acho que isso tem que ser feito nos exatos limites da lei o que não dá é para resolver o problema de o governo e não estou falando aqui de governo partido estou falando de governo como Estado o que não dá é para resolver os problemas da previdência achacando o empresário obrigado Obrigado.